Os cães camionistas estão prontos para a ação, Riders, senhor! Alguém roubou o caminhão do Al e ele está preso nas traseiras! Com as colunas do Luke Estrela? E com o Luke também! Chase! Quando encontrarmos o caminhão em fuga, usa o megafone como controle remoto para tirar o trânsito das ruas para pararmos o caminhão do Al. Muito bem! Cães camionistas, entrar em ação! Chase! Usa o teu megafone de mochila para lhes dizer que nós vamos já! Megafone de mochila! Luke Estrela! Al! Nós estamos aqui! Ah, fixe! A Patrulha Pata chegou! Yumi e Gordy, vamos tirar-nos daí! Skye! Preciso que baixes a tua garra do avião e que a prendas à frente da carrinha da Yumi! Baixa a garra! Já acarrei, agricultei a Yumi! Uf! Mini Macaco! É hora de apanhar a carrinha, Skye! Obrigada, Patrulha Pata! Apanhei-te! Muito bem, Al! Chase, usa o teu drone para levar o Al até ao volante! Uf! Drone! Ok, Skye! Vamos dar uma ajudinha ao caminhão do Al! Oh, nós vamos cair no penhasco! Não com este camionista ao volante! Luke! 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 Quero agradecer ao Ryder e aos Skye Caministas por salvarem o concerto! Sempre que o concerto descarrilar, basta pedir ajuda! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr. Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.